Agora há pouco a gente registrava aqui um caso na Avenida Pedro II, na Delegacia da Mulher, um advogado que foi preso. Flavinho tá com a delegada lá, né? Cadê Flavinho com a delegada? Aqui, ó. É contigo, garoto! Boa tarde, Flavinho! Arrocha! Fala aí, pode falar. É isso, Erli. A gente conversa agora com a delegada Amindonzele Oliveira. Ela tá acompanhando este caso. Doutora, conta pra gente como é que a polícia chegou até esse homem, o que de fato aconteceu, o que é que pesa contra ele. Boa tarde. Boa tarde. A vítima havia nos procurado em novembro de 2020, relatando uma situação de ameaça e de difamação. Ela é ex-mulher dele? Ela é ex-companheira dele. Moraram em Porto Velho, em Rondônia, e depois ela veio embora pra cá devido ao relacionamento violento. E depois que foi solicitada a medida, a medida foi deferida e ele estava lá na cidade de Porto Velho. Foi comunicado da medida. Aparentemente tranquilo, mas quando veio para a cidade de férias, começou a incomodar a vítima, tanto difamando a pessoa dela, como ameaçando de morte e também a abordou num local aqui do Bessa. Com base em tudo isso, nós representamos pela prisão preventiva e hoje foi decretada a prisão e cumprido o mandato de prisão enquanto ele se encontrava na cidade, já que ele não mora aqui. E é bom frisar que não é a primeira vez que esse homem comete um crime contra uma mulher. Ele tem passagens na cidade de Porto Velho. Ele é de Campina Grande, é isso, doutora? É, ele é de Campina, reside lá em Porto Velho e costuma ter contatos aqui. 53 anos. Isso, exatamente. E ele disse o quê? Ele nega. Nega. O interrogatório dele, ele nega que não foi bem assim, mas ele não pôde negar as difamações porque ela trouxe as provas. Será feito a partir de agora, doutora? Ele foi encarcerado, vai para a carceragem da central de polícia e aguardar decisão judicial sobre a manutenção ou não dessa prisão. O negócio agora está mais complicado para ele, né? Já que ele é reincidente. Exatamente. Além de descumprir uma decisão judicial, ainda é reincidente. Exatamente, exatamente. Presume-se que ele praticava os crimes na cidade que morava, vinha para cá, acreditava que ia cometer também crimes aqui e nada ia acontecer com ele. Ele não imaginava que a polícia estivesse tão atenta como está e tivesse a doutora Amin Donzelli no caminho dele, né doutora? É, realmente foi o que aconteceu. Um abraço, tudo de bom. Está aí, portanto, conversamos com a delegada Amin Oliveira, como a gente gosta de chamar carinhosamente. Delegada aqui da DEA Norte, que está acompanhando este caso. Como ela disse, o acusado agora segue para a central de polícia e vai aguardar a decisão judicial. Eu volto contigo. Obrigado, Flavinho, todos lá direto. Agradeço a delegada aí, está muito competente a delegada, atendeu a ocorrência aí. A lei é para todo mundo. Para quem não conhece a lei, para quem conhece também, né? Chega para cá aqui, 12 horas e 55 minutos.